Música Olá galera, o sorteio de ouvido aí está no Amazon Fala Drill E vamos ver hoje o sorteio da Copa do Brasil Antes de muito já comenta aí quem você quer, que confronto você quer ver Quem você acha que vai ser o campeão E o decorrente vai conversando aqui, porque mano, já tem meia hora que eu quero fazer essa bagaça aqui Eu tentei começar, só que o Galvão está falando, já temos 20 minutos Fala pouco Galvão, graças a Deus Eu vi muitos comentários que todo mundo quer ver O confronto que todo mundo quer ver já é Flamengo e Palmeiras Porque já sabe quem passar nesse confronto já é o campeão Sabe o que falta em você rapaz? Humildade Agora sinceramente para você é um confronto que eu quero ver nessa Copa do Brasil Eu quero pegar o Fluminense Flamengo e Fluminense Brocar, acabar com essa palhaçada Vai demorar um pouco, vai dar tempo de sampa a olhejar ali ó Botar o elenco para jogar Lembrando que os times que estão é esse aí Bahia, Santos, Grêmio, Fluminense, Fortaleza, Atlético Planaense, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Esporte, Botafogo, América Mineiro e Atlético Mineiro Então a gente pode ter vários clássico Podemos ter um Atlético Ih, Atlético de Banan Podemos ter um Grêmio Internacional, um Grenal, um Flamengo e Fluminense Podemos ter um Atlético Mineiro e Cruzeiro Meu Deus Um Palmeiras e Corinthians Santos e São Paulo Agora eu acho que o time aí que todo mundo vai querer pegar não é nenhum esporte Que é um, não é porque é o time da Série B hoje, mas é o Santos Pra mim, desse time todo aí, é o que joga o pior futebol hoje Ah, fala pra porra, eu vou acompanhar, né Oh, conta outra história Ele tá falando que se tivesse VAR o Brasil não tinha ganhado a Holanda Na Copa Porque foi falta do branco Tá falando da bunda do Romário Agora tá falando do Mundial do Flamengo Contra o Livro, 3x0 Final do Rodrigues O presidente da CBF subindo ao palco agora Nem o presente aí, o técnico vai ser com um D aí Se for por esperar por um selote, é que espera Agora se for por você esperar esse tempão e botar um bosta Já leva a Bel Tá chato já, leva a Bel no Palmeiras Tô começando a sensação de ganagem Beleza, Galvão merece sim todas as homenagens no mundo Tudo que ele fez pelo esporte brasileiro Pela seleção, mas porra, o sorteio começa a hora da tarde Já são 1h40 E nada ainda? Beleza, homenagem ali, 20 minutinhos já foi, porra 40 minutinhos já Ih, já começou o sorteio atrasado já, né? A cerimônia Poxa Aqui é a minha hora que começa Sem pressa, Galvão, sem pressa Boa, agora sim entregou já a bosta aí do... Bosta não, desculpa, com todo respeito Entregou a homenagem ao Galvão, que ele merece muito Mas agora eu sorteio aí, né, meu gente? Galvão, meu filho, você tem um canal no YouTube Você vai pro seu canal e você pode falar uma hora, duas horas, três horas seguidas Muita gente vai te assistir Mas agora não, a gente tá com um negócio boa Galvão, meu filho E tipo, não tem chaveamento Qualquer um pode pegar qualquer um Todo mundo tá no mesmo pote Não vai ter chaveamento Então só a partir das quartas de final A gente vai poder saber o chaveamento fechado Para a gente imaginar até uma final Qual vai ser os confrontos O coração tá, ó Bota fogo Internacional, hein? Internacional primeiro, hein? Grêmio, grêmio 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 Eu feio, eu feio Ainda não sabemos mais de campo Quem vai começar, quem vai terminar, decide em casa Próximo sorteio Rapaz Acho que o Inter passa, hein? São Paulo Vem família agora Eu quero focar São Paulo São Paulo esporte Eu sou em São Paulo, hein? Mas sei não Se for decidir na Ilha do Retiro O Magnelo tá jogando uma bola boa O suporte não é time bom Mas eu acho que o São Paulo passa Pela camisa Mas Copa do Brasil A gente já viu que Não tem isso de favorito Às vezes, né? Pesa muito Onde vai ser decidido Mais um Oi, Atlético Paranaense, hein? Então não pode ir para o Flamengo de novo Tá chato já A gente pegou direto Todo ano seguido Flamengo Atlético Tá chato Trade Paranaense Bota fogo Aí, quem passa Porra O Botafogo tá jogando um bom futebol Mas o Atlético Paranaense Aí vai ser quem vai decidir em casa Mas eu acho que o Botafogo pode passar Mas isso fica em cima do muro, assim Flamengo, né? O campeão tá aí, hein? Eita porra Flamengo, hein? Flamengo, meu bilhete Ih, porra E porra Cara, que jogo Ultimamente o Flamengo Te levaram o melhor sobre o Flamengo Mas É agora É hora do Mengão brocar É Sampaoli, rapaz Diniz é meu Você da cama, hein? Bahia, hein? Bahia, hein? Bora, Bahia, minha porra Vem o Santos agora, hein? O papai Lembrando que o Bahia é o primeiro campeão da daça do Brasil Que é a mãe da Copa do Brasil E o segundo é o Santos Então tá aí, ó O Bahia vai enchar Podemos ter o Corinthians e o Palmeiras ainda, hein? Fortaleza Só pra quem ainda, hein? Não pode ser o Grêmio Não pode ser o Grêmio Fortaleza e Palmeiras Opa A primeira final da daça do Brasil é de 60 Fortaleza e Palmeiras Tira pra o Cruzeiro, Flamengo Corinthians Pode rolar um lugar em Cruzeiro ainda, hein? O Grêmio O Grêmio agora O Atlético Mineiro Porra O Corinthians é Atlético Mineiro Ih, rapaz Aí eu acho que o Atlético passa, ó Mas depende O Lúcio chegou agora O povo fechou O que que ele vai fazer? Mas eu nunca vi muito que ele chegou, não Sobou o Grêmio Agora subiu o Grêmio E o Cruzeiro Ih, papai Ah, eu acho que o Grêmio passa O Grêmio pra mim é favorito E os dois maiores campeões da Copa do Brasil agora, hein? Internacional América Mineiro São... Fala do peixe pra mim Aqui os confrontos Internacional América Mineiro São Paulo Esporte Bahia E Santos Fortaleza e Palmeiras Atlético Paranaense Botafogo Corinthians E Atlético Mineiro Flamengo e Fluminense Grêmio e Cruzeiro Esses são os confrontos Até aqui Agora vamos sortear O mano de campo Ô meu Deus Batei intervalo ainda Por que não botou algum pra falar Que eu vou no intervalo? A apresentação A crítica não foi a A apresentação Foi O fato do tempo, né? Mas Então Vamos ver O que é que tá Internacional e América Mineiro Eu acho que Dá a Inter Independente de onde for O segundo jogo Eu acho que dá a Inter O Inter passa Tá jogando futebol Mais vistoso Aí depois temos São Paulo Esporte Aí Eu vou Eu vou no esporte Principalmente se 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 o confronto de volta For na Ilha do Retiro Eu vou no esporte Mas até no Murumbi mesmo O esporte fazendo um bom jogo Lá Em Recife Ele vai passar tranquilo Aí temos o Confronto 3 Atlético Paranaense E Botafogo Eu acho que vai Botafogo Se o Botafogo manter Esse futebol que ele tava jogando Lembrando que ganhou do Flamengo Ontem? Não Domingo ele ganhou do Flamengo Foi um bom jogo Pode passar o Botafogo Temos o Fla-Flu Eu acho que o Flamengo Passa Não porque eu sou Flamenguista Todo mundo já sabe Mas Os dois jogos Vai ser no Maracanã O Fluminense Vai ser o time titular Vai ser o jogão Pra mim é um jogo Que não tem favorito Apesar do Fluminense Dos últimos jogos Vem ganhando muito Do Flamengo Mas eu acho que O Flamengo consegue passar São Paulo Ele pode ter mais tempo De jogo ainda Lembrando que a final Vai ter ainda duas semanas Para começar os jogos Vai ser dia 17 O primeiro jogo Tem tempo do São Paulo Melhorar esse time aí Rasca a ida voltando Vem se o Gabigol Sei que porra Vai ter que fazer Para melhorar Vamos lá Aí temos Bahia e Santos Acho que vai ser Vai ser um confronto Mais razoável Desses todos aí Mas eu acho que O Bahia passa Principalmente se for Aqui na Fonte Nova Aqui em Salvador Eu acho que o Bahia passa O Bahia está jogando Futebol bom No Rio do Vasco Ontem 1x0 O marcado passa Também não é difícil E depois temos Fortaleza E Palmeiras Eu acho que Palmeiras passa Independente de onde For o jogo De volta Palmeiras tem o futebol Hoje é o futebol Mais bonito do Brasil Já é constante Desde 2020 Desde que o Abel chegou Ele tem esse time Na mão Ele é o craque do Palmeiras O Palmeiras não tem aquele Jogador em campo Que fala assim Ele é o craque O craque do Palmeiras É o técnico Ele é chato Enjoado Todo mundo sabe Mas ele é o craque do time Aí temos Sobrou quem? Temos Corinthians E Atlético Mineiro Aí eu acho que vai ser Teste para cardíaco Aí vai ser onde O filho chora E a mãe não vê Que vai ser complicado Eu acho que vai decidir Muito aí Quem vai decidir em casa Mas hoje com certeza O Atlético Mineiro Tem um futebol Bem melhor do que o do Corinthians Mas vamos ver O que é que o Luxemburgo Vai fazer aí? Lembrando que o Luxemburgo Não faz um trabalho bom Desde 2004 Quando ele estava no Santos Ele fez seus trabalhos razoáveis Pegou um Vasco Fez bom em 2019 Terminou em oitavo Para um time que praticamente Podia cair com a Série B E é isso aí Será que Ele vai fazer um trabalho bom? E o último confronto O Grêmio e o Cruzeiro São os dois maiores campeões Eu acho Que o Grêmio passa Ele tem um leve favoritismo Apesar que o Cruzeiro Está subindo aí de nível Mas o Grêmio No 11 contra 11 Eu acho que o Grêmio Tem o maior time Tem o Soares lá Que está na seca de gol Nos últimos jogos Mas pô É o Soares E você escreve no comentário Quem que você acha Eu acho que vai ser isso Pode esperar esse comercial Agora para ver os mandos de campo Acho que o Sbray está falando A coisa boa do Pé O Fluminense que não viaja Fluminense Eu estava o campeão estadual Essa barra que eu estou da cara Vai ser cara Volto ao peito da unha E aí 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 Tem esse trocozinho O que intenso de troco Tem essa de trocinho Apertei de novo Cara, reforço, mano Deixou mesmo time Cara, tem que mandar o Flamengo O Flamengo tem que mandar uma marca E embora E seu Marinho Não pode jogar no Flamengo Vidal Mano, embora Ganha cara Davi Luiz está aposentado O cara joga sem raça O cara parece Morto em campo Também tem que pegar Uns três jogos de pânico Aí Vamos ver se ele acorda para a vida É ídolo É ídolo É o maior ídolo Que eu vi Jogar Eu vi o maior jogar No Flamengo Mas está na hora Eu acho que ele não vai falar assim Também internamente Assim Na entrevista Mas eu acho que ele não quer pegar o Fluminense Ninguém queria pegar o Fluminense E claro Porque se a gente perder De novo Com o Fluminense Mano, vai ser muito ruim Ainda mais Se tem aquele Felipe Melo Que é insuportável Eu não entendo A raiva de Felipe Melo Tem contra o Flamengo O cara foi reverado lá E não tenho uma gratidão pelo time Não sei se ele der assim Inveja Porque o Flamengo Não foi atrás dele Quando ele voltou Não entendo também Mas que ele foi nesse não E eu acho também Claro que ele quer dar o time Fala que não quer dar o troco Não é que ele quer dar o troco Quem não quer Pô, a gente tem um retrospecto Um retrospecto horrível Contra o Fluminense Vai pegar o Fluminense mesmo Agora a gente quer dar o troco Quando a gente estava pedindo para o São Paulo Lá Na Copa do Brasil de 2020 A gente pegou o São Paulo Na Copa do Brasil A gente ficou felizão A gente chegou lá para uma outra E isso aqui pode acontecer de novo O Flamengo está na evolução Mas está muito lento E não é por causa do técnico não Só por um puta técnico Como eu não estivesse o Jorge Jesus aqui hoje Ele não ia fazer um bom trabalho Logo de começo Porque ele está foda Está foda O time está mal O time está em uma decadência horrível Claro que depois da saída de Poxa, vocês estão dando aquele merda Português lá O Vitor Pereira O time melhorou O time melhorou, claro Mas, mano, até hoje eu não entendo Por que mandaram o Dorival embora E trouxeram aquele cara, velho Não existe explicação O técnico campeão da Copa do Brasil Da Libertadores Tinha o time na mão Aí vem e traz o Porque tem grife Mas o maior erro da história do Flamengo Foi essa ele É horrível o que aquele cara fez no Flamengo Foi patético É o pior técnico da história do Flamengo Pra mim é ele Cara, tudo que o cara disputou O cara perdeu O cara não tem um título pro Flamengo O cara não tem um título no Brasil Agora De todos esses jogos Se todos esses jogos fossem no mesmo horário Garanto que a maioria das pessoas Assim, tipo, o time não tá lá Claro que vai assistir o jogo do seu time Mas o maior jogo aqui Dessas Oitavas de finais É o Fla-Flu ainda É o Fla-Flu Entenda Ó, vai começar os mandos de campo agora O sorteio dos mandos, hein Bora lá, hein Vamos lá, hein Bola 10 Pá América Mineiro Palmeiras Peraí Foi isso aí América Mineiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio Mandarão os primeiros jogos em casa Inter, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro Decide em casa Aí, já vamos ver uma parada aí, meu filho Santos Esporte começa em casa Vamos lá Atlético Paranaense Manda o jogo de ídol Botafogo decide em casa Aí, já temos outra vantagem para o Botafogo passar, hein Agora o Fla-Flu Acho que foi uma coisa só para o torcida, né Os dois jogaram no Maracanã O Fluminense no Messa como mandante E o Flamengo do segundo jogo Flamengo sempre vem Eu acho que vai ser, não Não sei se vai ser dividido 50-50 as torcidas Eu acho que não No segundo jogo o Flamengo vai ter maioria de torcida Depende do vestiário, também o vestiário 1 e o vestiário 2 tem tudo isso Então, o confronto ficou assim América Mineiro começa em casa Decide ir lá em Porto Alegre Aí, já vi a vantagem ainda maior para o Inter com isso O Esporte começa na Ilha do Retiro E decide no Munubi Mas ainda sou esporte nesse jogo Ainda sou esporte Mesmo decidindo, fazendo um bom jogo na Ilha do Retiro Chega lá no Munubi e segura O São Paulo tem um time horrível Aí depois temos Atlético Paranaense e Botafogo Primeiro jogo lá no Paraná E depois no Rio de Janeiro O Botafogo decide Eu acho que o Botafogo hoje tem um futebol melhor Passa Não tranquilo, mas é tipo 58 para um 42 para outro Aí depois temos o Fla-Flu O Flamengo decide Os dois jogos vão ser no Maracanã Mas ainda sou Flamengo Pelo coração Não tem como torcer para o meu time Desculpa aí Mas lembrando Eu acho que o Fluminense tem um leve favoritíssimo Pelo retrospecto recente Mas ainda acho que o Flamengo passa Depois temos Santos e Bahia O Bahia decidindo Aqui em Salvador Eu acho que o Bahia passa E eu acho que passa tranquilo ainda O Bahia está muito bom O Jacarei está jogando um fino da bola Então vai ser isso O próximo jogo Palmeiras e Fortaleza Fortaleza decidindo Em casa Aí eu já acho que o favoritíssimo é do Fortaleza Porque o que a torcida do Fortaleza empurra o time É um absurdo Ou seja, o jogo contra o Fluminense mesmo Foi maravilhoso E o Fortaleza tem um grande técnico também Vai estudar muito bem esse Palmeiras do Abel E pode passar Aí depois temos Atlético Mineiro e Corinthians Corinthians decidindo em casa Aí a gente já pode subir um pouco do Corinthians decidindo em casa O torcida do Corinthians também é maravilhosa Empurra o time bem Mas o Hulk está em uma fase incrível E eu ainda acho que O Atlético Mineiro passa E o último jogo O Grêmio e o Cruzeiro O Cruzeiro decidindo em casa Eu acho que não vai ter muita diferença O Cruzeiro em casa Mas eu acho que o Grêmio passa O Grêmio tem um time Muito bem Muito bem treinado pelo Renato Gaúcho O Cruzeiro está numa excelência Muito boa no futebol dele Mas eu ainda acho que o Grêmio passa Lembrando que vai ter um clássico mesmo assim Estadual Ano passado a gente bateu o recorde de clássico Teve vários clássicos Mas É isso que eu falei aí galera Agora De qualquer confronto aqui Eu acho que ninguém Nenhum desses times vai ganhar os dois jogos Ninguém Ou empate uma vitória Ou uma vitória de lá Ou uma vitória de cá Agora dois jogos aqui Ninguém ganha Está muito equilibrado Talvez ali O Atlético Mineiro Ganhar os dois jogos Mas não Também não Assim também não Porque no Itaquero O Corinthians é um pouco mais forte Mesmo o Hulk desequilibrando Acho que não ganha os dois jogos Menos de 10% pra mim Ganhar os dois jogos Qualquer um aqui Vai ser isso mesmo Um empate uma vitória Uma vitória pra cada lado Dois empates Vai ser isso Então galera Se for o sorteio da Copa do Brasil Escreve nos comentários aí O que é que você achou Quem você acha que vai passar Se eu estou certo na minha análise Você acha que vai ter algum campeão Vai ter algum vitorioso de dois jogos Você acha Quem vai passar aí Escreve nos comentários Até a próxima Nas quartas de final Eu vou estar aqui Eu e Jonathan Ribeiro Pra gente discutir melhor Dois pessoas batendo um papo ali Discordâncias E até a próxima Valeu Se inscreve no canal Se inscreve no canal Compartilha com os amigos aí A gente fala de futebol aqui também A gente fala sobre tudo Futebol Copa da Chaça Cultura Nerd A gente está tudo aqui Até a próxima Valeu